Vamos lá, o seu score de crédito é isso daqui, esse reloginho aqui. Quanto maior, melhor. Resumindo a coisa, né, amigo? Quanto maior, melhor. E tem coisas que atrapalham o seu score de crédito, tem coisas que fazem o seu score de crédito subir, tá? Isso tudo é baseado em informação, é muita informação pra você, amigo. Por isso que você não deve acreditar naquele cara que fala que vai subir o seu score artificialmente. Mas eu vou dar três dicas aqui pra você, pra você aumentar o seu score de crédito, tá? Então tem aqui o score de crédito e você vai... Qual é a primeira coisa que você tem que saber? Você que tá com problema de crédito, você tem que pagar as suas dívidas, amigo. Pagar ou fazer acordo, resolver esse problema. E aonde você vê essas dívidas? Ah, doutor, tá escrito bem aqui, ó, acompanha as suas dívidas, não é isso? Não, amigo, não é isso. Essas dívidas aqui não são as dívidas importantes que você tem que pagar. Ah, veja só, vou mostrar pra você o porquê. Pra quê? Então você clica aqui e você vai saber mais detalhes dessa dívida. Então você vai saber de quando que é essa dívida daqui. Mostra aqui como a dívida atrasada, né? Então o valor original era de 154 e não mostra aqui, olha lá, mostra aqui a data de vencimento da dívida. Essa dívida venceu em 20 de 10 de 2011. É muito estranha essa minha dívida com a Oi, porque eu nunca tive nada com a Oi, né? Enfim, tem essa dívida aqui e ela já prescreveu, ela já caducou, amigo. Se uma dívida caduca, uma dívida prescrita, ela não pode prejudicar o seu score de crédito. Então essa dívida aqui, você não deve focar nela. Veja só, eu não estou dizendo que você não deve pagar as suas dívidas, tá certo? Se você quer pagar, você paga, você faz acordo, você clica aqui no negociar e paga a sua dívida. Eu tô dando dicas pra você ter um melhor crédito, por quê? Porque tem dívida mais importante que você deve cuidar. É aonde você vê essa dívida? Você vê aqui no meu CPF, aqui que você vai ver realmente o que prejudica o seu score. E quais são as dívidas que realmente prejudicam o seu score? É a dívida negativada, essa dívida aqui, ela realmente prejudica o seu score. Então se você tem uma dívida negativada aqui, você deve fazer das tripas coração pra pagar essa dívida dívida que ela tem forte influência aí no seu score de crédito, tá certo? Então essa é a primeira dica pra você. Qual é a segunda dica, doutor? Que você faça uma análise completa e detalhada do seu CPF. E você pode começar por aqui. Veja só, isso aqui tudo são dívidas aqui, são pendências. O próprio Serasa tá dizendo pra você, olha aqui, isso aqui são as pendências aqui que você deve estar atento. Então, aqui, protesto. Você tem que pegar no cartório de protesto, fazer uma busca lá. Você pode fazer um check-up lá, você pode fazer uma consulta online. Não paga nada, amigo, pra você fazer a consulta. Vê cheque sem fundo. Se você deve ver aonde? Lá na lista negra do Banco Central, que eu já te mostrei, ó. Como tá aberto aqui, eu vou te mostrar aqui, ó. Cheque sem fundo, isso aqui é do Banco Central. Você tem que vir aqui e dar uma olhada, amigo. Então, o que mais? Ações judiciais. Hoje em dia, você consegue pegar certidões em todos os tribunais gratuitamente, amigo. Na Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral. Enfim, toda a Justiça pra você saber se você tem alguma pendência. Às vezes, existe um processo que você não conhece. Às vezes, o seu CPF está vinculado a algum processo e você não sabe nem que tá lá e isso prejudica muito o seu score de crédito. Falência, onde você vê também, lá no tribunal, você pega a certidão de falência gratuitamente pela internet. E, além disso, você vê também aqui, amigo. Isso aqui é muito importante na Receita Federal saber como é que tá a situação do seu CPF. Se ele tá regular. Então, ele pode tá regular, irregular, com pendência. Se você tá irregular, amigo, não adianta você achar que se você tem um problema aqui na Receita Federal. Se você tá na dívida ativa, você pode pegar a certidão também da dívida ativa. Dívida ativa federal, dívida ativa estadual de graça, amigo. E você pode ver a sua situação, porque você não vê, mas a pessoa que vai fazer uma busca pra te avaliar o seu crédito vai ver, amigo. Então, você consegue, às vezes, uma coisa pequena, mas você nunca consegue financiar um imóvel. Só tem o crédito negado, cartão de crédito negado. É porque você tem alguma pendência. Então, te dei o segundo toque disso daí, tá certo? E, agora, eu vou te dar o terceiro toque. Qual é? É a lista de pesquisa do seu CPF, amigo. Você tem que ver isso daqui. Veja só. Aparece aqui, consultas e seu nome. Isso aqui é o quê? É um extrato que o Serasa dá, que mostra todo mundo que consultou o seu nome, o seu CPF. E você deve estar muito atento a isso, tá? Por quê? Veja só. Olha só como é que funciona a coisa. Você, quando tem a sua consulta, seu nome consultado no Serasa, ele vai entrando numa lista. Então, ele vai vindo aqui, depois vem outro aqui, depois vem outro aqui. E, às vezes, você fez muita pesquisa. Porque você pediu cartão de crédito, por exemplo. Você pediu muito cartão de crédito. Então, fica um monte de pesquisa de cartão de crédito. Isso atrapalha o seu score de crédito. Por quê? Eles olham assim e falam, olha, o Ricardo pediu aqui um monte de cartão de crédito. Ele deve estar devendo, não é isso? Então, isso aqui prejudica diretamente o seu score de crédito. Você, então, deve analisar isso tudo se você quiser ter um bom score de crédito. E, se você quiser fazer uma pesquisa completa e detalhada do seu CPF, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar que eu tenha um curso completo, que ele faz uma pesquisa em mais de 15 bancos de dados. Você vai fazer uma análise completa e detalhada do seu CPF para saber tudo o que está acontecendo. E hoje, nessa live, tem desconto. Tem desconto para você que está na live e tem desconto para você que está assistindo depois. Então, você clica aqui agora e aproveita que tem um desconto especial que eu só dou agora na live, tá certo? E vamos agora progredindo com a nossa live. live.